E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. E antes do jogo, já se inscreve no canal e dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação. O jogo de hoje, meus amigos, ó, Century, a rota das especiarias. Lançado no Brasil pela Devir, do designer Emerson Matsusha, é um jogo de 2 a 5 jogadores, que vai levar ali no máximo 45, 50 minutos. E as mecânicas são colecionar componentes, construção de baralho, gestão de mão, seleção de cartas e um pouquinho de negociação. Cada jogador é dono de uma caravana, que tem como objetivo passar pela rota das especiarias e negociar o máximo possível delas. E essa negociação é feita por cartas de objetivo, aonde você tem que cumprir o set collection de especiarias dela pra ganhar os pontos. Vamos pro bloco 2, onde eu explico um pouco melhor as regras e mostro os componentes. Cada jogador começa com duas cartas, uma que dá duas especiarias amarelas e faz dois upgrades, e uma carta de companhia com três especiarias. As especiarias vão depender da sua ordem do turno e da quantidade de jogadores. No seu turno você pode jogar uma carta da sua mão, ou seja, botar essa carta aqui e pegar duas especiarias amarelas e colocar na sua companhia. Fica ligado que você tem um limite de 10 especiarias. A outra ação é comprar uma carta da mesa. Se você pegar a primeira carta à esquerda, é só você colocar ela na sua mão. Caso você queira a terceira carta, você tem que botar uma especiaria em cima de cada carta que esteja na frente dela pra poder pegá-la. As cartas andam pro lado e entra uma nova aqui no final. A outra ação que você pode fazer é descansar. Geralmente a gente faz isso quando a gente não tem mais carta na mão, que você vai pegar todas as cartas que você já jogou e voltar pra sua mão. E você não faz mais nada nesse turno. A última ação que você pode fazer no seu turno é reivindicar um dos pontos de vitória aqui em cima. Você precisa ter o 7 collection das especiarias referentes à carta que você quer pegar. Por exemplo, eu vou reivindicar essa aqui, que precisa de duas amarelas e duas verdes. Eu pego as minhas duas verdes e devolvo. As minhas duas amarelas e devolvo. E pego essa carta que é a minha pontuação no final da partida. Como ela estava em segundo aqui na fila, eu pego essa moedinha que me dá um ponto extra no final também. As cartas andam para o lado e entra um novo objetivo. Quando a primeira companhia pegar 5 objetivos, o jogo termina. Qual é a minha dica pra quem vai jogar century pela primeira vez? No início, foca em cartas que te dê especiarias. Só foge disso se tiver uma carta de troca muito boa. Você já começa com uma carta que vai dar duas amarelas. E você precisa de mais delas. Não pra fazer os objetivos, mas sim pra você poder fazer mais trocas. Então na primeira mão que abrir na mesa, você já foca nisso. Assim que você pegar uma ou duas cartas de pegar especiarias, você já começa a focar nas trocas. Mas se liga que essas trocas tem que combar com as cartas de objetivo que estão lá em cima. Só que quando o jogador pega a carta de objetivo, ela sai da mesa e vai entrar uma nova. Então não foca em só uma não. Tenta abrir um leque ali pra fazer pelo menos duas. E o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8. Eu gostei muito do Sentry. Ele foi muito bem falado durante a Gen Con. Mas eu demorei pra jogar ele, porque a maioria das pessoas falavam que ele era parecido com o Splendor. E como eu joguei muito Splendor, eu não fiquei naquela vibe de jogar o Sentry. Levou quase cinco meses pra que eu sentasse numa mesa e experimentasse o jogo. E eu gostei muito do que vi. Achei a arte bacana. A mecânica de set collection dele é bem legal. E o esquema de você pegar as cartas de objetivo mais pra cima e ainda ganhar moedinha, também é bem bacana. Pra mim, o único ponto negativo do jogo é o preço dele. Na minha opinião, ele é muito caro pro que vem dentro. É um jogo que tá acima de 250 reais. Não que ele não valha. Eu só acho que com 250 você vai comprar um jogo mais encorpado. Se você curte set collection e negociação, Sentry, a rota das especiarias, é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece que na descrição do vídeo tem um link lá pro Ludopedia. Se inscreve no Ludopedia, se inscreve no canal do Aftermath lá. Porque em fevereiro vai começar a votação do prêmio de mídia audiovisual. E o Aftermath precisa muito de você. Ah, e passamos de 2 mil inscritos aqui no YouTube. Muito obrigado pra rapaziada que se inscreve e dá essa moral pro canal. Em abril vai ter aniversário do Aftermath. E se prepara que vai ter muita coisa legal aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Escreve nos comentários se você já jogou o centro, o que você achou do jogo. Dá joinha e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!